Hoje é dia de produção, tô aqui com o Rafael, então salve aí. A gente vai gravar uns vídeos pro lançamento do Ombrelone e vocês vão acompanhar a gente nesse dia. Eu quero fazer dois vídeos hoje, um vai ser um vídeo de anúncio falando do dia do lançamento e o outro vai ser de fato o vídeo que vai sair no lançamento. A gente tá batendo aqui os roteiros agora, porque eu quero usar uma coisa bem legal que vai ser o seguinte. Eu vou pegar todas as profissões que eu tive e vou colocar ali como se fosse easter eggs no vídeo pra depois no final aparecer que a gente tá trabalhando a Ombrelone agora. Vai ser legal, vem comigo, bom dia a vocês. Ó pessoal, Rafael, a gente trabalha junto desde a época da Koala, né? Tem muito tempo aí, faz tempo que a gente se conhece e ele tá entrando agora no digital forte também. Qual a tua experiência aí, o que você já fez, o que você tá buscando aí no digital? Ah, eu já trabalhei com toda a parte de produção, de fotografia, filmagem, edição, todo tipo de pós-produção. Agora tráfego pago, estratégia e aí agora indo pra parte do digital também. Boa, e aí todo esse conhecimento que ele tem hoje, ele vai também replicar no digital. Pra você ver aí, né? Tá todo mundo indo pro digital, se você não foi, eu vou te ajudar aí, né? Mas se você ainda não despertou essa vontade, você tá vacilando. Tá perdendo muita oportunidade boa, né? A gente vai ali agora gravar, as gravações vão ser na rua. Vamos lá pra mostrar pra vocês. Ó, tamo indo ali, o primeiro take vai ser nessa parada de ônibus aqui. Então já tamo adiantando. O problema é que tá tendo um barulhão ali de serra elétrica. Mas acho que vai funcionar. Isso me lembra muito da época da Koala. Que a gente ia na rua fazer ensaio. Lembra? Foi. É, é porque ensaio eu acho que você nunca fez, né? Era mais web. O que você preferir? Tem ou diga? Takes na rua concluídos, agora a gente vai fazer aqui em casa. E aí, eu... Essa luz tá boa ou a gente tá demais? Eu vou... Então por enquanto tá. Aí quando eu for colocar pra fazer o teu take aqui, aí a gente ajusta. Tá. Pode sentar ali, só que eu vejo. Aí eu pego o notebook, aí o notebook fica aqui e aí a gente puxa. Pra fazer a transição da camiseta pra ombrelone. Depois que eu entreguei o estúdio lá, aqui em casa virou estúdio, ó. Mas tá dando certo. Ficando legal o vídeo. A gente fez um take agora mostrando um pouquinho a plataforma por dentro, ó. O site, né? Enfim. Tá saindo, já já tá no ar. Galera, eu preciso de um fonoaudiólogo aí. Tô com dificuldade de falar, será? Será? Tá travando, velho. Não tem olho. Vai. Eu não consigo fazer o... E eu não acho que eu tenho a língua presa, porque quem tem a língua presa falaria presa. Presa. Não sei. Fica travado. Travado. Eu não... Mas eu não consigo. Fonoaudiólogos em plantão, me ajudem. Vamos lá. Vocês vão ver mais um making of aqui nessa outra parte. Vem. Vem comigo que tá ficando legal. Bora. Será? Vai. Podemos? Podemos. Pode ir. No dia 17 de novembro será o lançamento oficial da Umbrelone, a plataforma mais completa do mercado que vai te ensinar a viver no mercado digital, criando negócios éticos e lucrativos. A parte principal eu não falei. Pode ir? Pode ir. No dia 17 de novembro será o lançamento oficial da Umbrelone, a plataforma mais completa do mercado que vai te ensinar como criar negócios digitais éticos e lucrativos sem a necessidade de ter que sair de casa. Uma coisa que eu gostaria de mudar é o seguinte, o ângulo que você usou tá pegando ali atrás a bagunça, essa coisa aqui, ó. Então talvez se eu pegasse daqui, já pegando a porta ali, talvez seria melhor, não? Rafael transformou aqui meu quarto. Olha como que ficou o cenário. Cadê? Mostra pra galera como que ficou aqui um spoilerzinho. Olha isso, galera. Porra, nem parece que eu tô nesse estúdio todo cheio de roupa aqui, olha a bagunça. Essa parte não aparece no vídeo, né? Mas, ó, vídeo 1 concluído, agora a gente vai pro vídeo 2 do dia. Vídeo 2 em produção. Ó, a gente tá usando aqui alguns easter eggs, que é o seguinte. Camiseta da Ombrelone, pra lembrar a época da coala. Latinha da Coca-Cola, pra lembrar a época que eu trabalhei lá na Coca-Cola. E já já a gente vai numa loja de tintas, pra lembrar a época que eu trabalhei lá nos Estados Unidos como pintor. E aí a gente vai fazer como se fosse uma lembrança dessa jornada, pra chegar até aqui na Ombrelone. Então tá ficando legal. Vamos lá pra esse take de novo. Presta atenção aí no talento do ator. Vem comigo. Aí eu entro, ajoelho, ou tipo assim, eu pego. Pode ir direto, na verdade. Tá, mas eu... Já pode fazer como se estivesse olhando e tal. Tá. Aí eu pego qual primeiro, a latinha ou a camiseta? Pode ficar com a latinha na mão. E a camiseta em outra. Como se estivesse olhando. E a camiseta eu deixei de fundo, assim. Ah, tá. É só de... É só fechar a porta. Aí depois eu vou e puxo essa. É que tá bem solto, não tem problema. Pode deixar aí que eu arrumo. Tá, eu pego a latinha primeiro, aí você vai dar um take e depois eu vou... Vai dar um take, tipo, você admirando e olhando ali. Aí depois você deixa ela do lado e puxa a camisa. Puxa a camisa, tipo assim. Aí eu entro aqui, né? Vamos fazer mais uma só puxar. Não, deixa a latinha. Tá. Puxa a camisa. Olha um pouquinho. E aí pode trazer ela pra ti, assim. Beleza. A gente tá achando agora uma loja de tinta... Que dê pra entrar e filmar. Eu tenho vergonha de gravar tudo. Imagina, chegar na loja de tinta do nada. Ó, achamos essa daqui. Quero ver se não vão brigar comigo, né? Fiquei ontem gravando o dia inteiro. Tanto que nem voltei aqui. Nossa, cansei. Mas foi muito bom. Já vou contar pra vocês por que a gente tá gravando. Agora eu vou lá jogar tênis, né? Pra... Senão eu fico louco. Eu preciso jogar tênis pelo menos umas três vezes na semana. Que aí é o meu... Aquele negócio pra eu ficar tranquilo. Minha cabeça. Não sei vocês. Mas... Ter um hobby, assim, é fundamental. Pra gente... Performar no empreendedorismo, né? Afinal, o empreendedorismo, ele é uma sequência de pressões diárias. Erros, problemas, problemas, problemas. Até que em um momento você acerta, né? Então, precisa ter algo terapêutico pra você fazer. É aqui meu parque de diversões. O legal é que tá rolando um campeonato de... Um campeonato profissional aqui em Curitiba de tênis. E aí... Eu venho treinar hoje. Vou trabalhar pra caramba durante o dia. E à tarde eu vou lá assistir. Porque um amigo meu vai jogar. Então, hoje o dia vai ser de muito trabalho e também de diversão. Porque as coisas do lançamento da... Porque o lançamento da Umbrelone tá chegando. Só que... Tem muita coisa pra ser feita ainda. E aí? Filmando de novo aí, ó. E aí? Aí, galera. Tem que fazer aula com o Cleiton. Beleza. Como que eu tô aí, professor? Oi? Como que eu tô? Tá jogando bem. Vamos ver se hoje vai ser o dia dele. Cleiton já me ganhou aí de... Três a... Tá três a zero. Dois a zero, né? É. É, mano. O carro tá empolgado. Nossa, ontem eu fui lá na... No Graciosa. No Graciosa, eu fui no Engie também. Já tô inspirado. É, eu assisti o Felipe Meligeni ontem. Ah, assistiu o Meligeni? É. Jogou bem o Meligeni? Jogou, né? O cara é bom. Ó, hoje o Cleiton se safou por conta da chuva, hein? Fala a verdade. Tava quanto? Tava quanto? Três a unha. Olha aí. A chuva não me deixou jogar. De novo. Tudo certo. Bom que eu volto aqui pro meu escritório e vou trabalhar no lançamento do ombrelhão. Nossa, eu tô com um torcicólogo. Eu tava ali jogando todo o topo. Foi até bom não ter jogado direito. Galera, fui pro tênis ontem. Meu, meu pescoço travou aqui. Eu só tive que ficar na cama. Eu tô assim, andando igual um robô. Mas hoje acordei melhor pra continuar o vídeo aqui. Porque, inclusive, acabou de ficar pronto algo muito legal que eu preciso mostrar pra vocês. Olha só. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que a gente tava na fase de aumento de base, né? De muitas pessoas nos conhecerem? Perfeito. Ainda estamos nessa fase. Só que, em breve, no domingo agora, vai começar a fase de captação. Captação pra que, hein? Captação pro evento de lançamento da ombrelhão. Então, deixa eu te explicar como que vai funcionar. Então, olha só. No dia 17 de novembro vai ser o evento de lançamento. Porém, nesse domingo agora, dia 27, começam as captações. O que que é a captação? É você se inscrever pra participar desse evento. Vai ser um evento gratuito. Mas, eu preciso captar o teu WhatsApp, o teu e-mail, pra que eu possa te enviar o link de lançamento, né? Do dia da live, do dia do evento ao vivo. Provavelmente, você já viu essa estratégia rodando por aí, de outras pessoas fazendo. Então, a gente vai fazer igual. Só que, pra isso, eu preciso criar estratégias legais de captação. A primeira de todas é a antecipação. Então, pra isso, eu contratei o serviço do Júnior, que é um moleque, assim, que manda muito bem em motion design. E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do que ele fez. Presta atenção. Olha só, pessoal. O domingo agora vai faltar 20 dias pro lançamento. E aí, a gente fez esse vídeo aqui. Olha só. É um motion design. E olha só isso aqui que a gente colocou. Comente o ombrelone pra fazer parte do lançamento. O que que é isso? O legal de eu estar mostrando os bastidores do lançamento aqui, né? Pra alguém que quer aprender marketing digital, é que os próprios bastidores é um ensinamento pra você utilizar também nos seus lançamentos, quando você for lançar produtos. A gente vai começar a divulgar muito forte aqui no YouTube e também lá no Instagram. Porém, lá no Instagram, a gente vai usar uma ferramenta chamada Manichat. Pra quê? Pra que todas as vezes que alguém comentar o ombrelone, eu consiga mandar o link, né? De cadastro do lançamento. Eu vou mostrar pra vocês como que configura. E você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube agora e quer fazer parte desse lançamento que vai ser incrível da ombrelone no dia 17, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aqui embaixo da descrição desse vídeo. Porque esse é o link do grupo oficial, tá? Nesse grupo vai ser onde eu vou mandar informações do lançamento. Então é só você entrar lá e pronto, não precisa fazer mais nada. Nesse grupo eu vou mostrar como que vai ser a jornada, né? Como que vai funcionar no dia 17. Porque no dia 17 eu vou fazer uma aula maravilhosa. Vai ser uma aula do zero até você ter o teu produto. Até você realmente estar vendendo. Vai ser uma aula maravilhosa. Vai ser muito, muito bom mesmo. Porque se eu não te ensinar a vender, você não vai vender na ombrelone. E aí eu não ganho dinheiro, entendeu? Então vai ser uma aula magna, assim. Vai ser uma super aula. E pra aquelas pessoas que querem um acompanhamento um pouco mais pessoal, mais profundo, nessa aula também, no final da aula, depois de eu já ter te ensinado tudo, eu vou abrir algumas vagas também pra uma mentorinha em grupo que a gente vai fazer. Onde a gente vai pegar na mão dessas pessoas e criar um produto através de um acompanhamento de dois meses. Isso é bem legal. Então se você tem interesse na mentoria, entra no grupo. Se você não tem interesse, não tem problema. Entra no grupo também. Porque a aula que a gente vai te passar vai ser incrível. Com o objetivo de fazer você se cadastrar na ombrelone pra vender os seus produtos lá. Ah, Ian, não sei vender. Não tem problema. Essa aula, essa live de lançamento é justamente pra te ensinar a vender. É justamente pra te ensinar a criar teu produto. É justamente pra tudo isso acontecer. Fechou? Então eu vou cadastrar agora esse manichat e vou mostrar pra vocês como que funciona. Porque a gente vai começar a postar esses vídeos aqui de captação de domingo agora, do dia 27 em diante. Fechou? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Então configurei aqui o manichat já. Olha que legal que ficou, né? Então toda vez que alguém lá no meu stories do Instagram responder a palavra ombrelone ou até variações dela essa pessoa entra automaticamente no meu fluxo de mensagens onde no final ela vai se cadastrar pra participar do evento, né? Pra entrar no grupo lá do WhatsApp pra participar do evento que vai acontecer dia 17 do 11. Então isso daqui é muito bem pensado porque é uma das formas de captar mais e mais gente. Lembrando que isso funciona muito bem lá no Instagram porque daí a gente vai postar reels, postar coisas assim, entendeu? Já aqui no YouTube a gente tá mostrando esses bastidores o que é legal de vocês verem como que é o bastidor das coisas e eu já tô divulgando esse mesmo grupo aqui na descrição, entendeu? Então eu capto vocês que estão aqui no YouTube vou captar pessoas que estão lá no Instagram e no dia 17 a gente vai fazer um lançamento maravilhoso, tá bom? Então essa estratégia dá pra usar também no teu negócio. Vamos supor que você seja um dentista você pode usar a mesma estratégia pra lotar tua agenda ou pra vender um produto digital de como fazer um método que só você sabe fazer e por aí vai. Só que lembrando, no dia 17 do 11 eu vou mostrar na prática esse método também, tá bom? Então isso é muito bom pra você. Então já configurei tudo, tô aqui com o meu time fazendo alguns testes na plataforma e olha que legal, pessoal. Já tem aqui, ó, 64 pessoas que já entraram no fluxo ali do Manichat que a gente criou. Viu como é legal? A gente fez toda a estratégia, né? Eu tô mostrando pra vocês. Primeiro a gente fez aqui conteúdos aí agora a gente vai começar a captação eu nem comecei de fato, tá? Iniciando, né? E a nossa meta é pegar aí umas 5 mil, 10 mil pessoas pro lançamento oficial ali da Ombrelone. Você pode fazer igualzinho, tá gente? É igualzinho mesmo que você pode fazer. Isso inclusive eu vou mostrar no dia do lançamento, dia 17, tá? Lembrando que o link pra você que tá aqui no YouTube tá na descrição pra você se cadastrar e participar do lançamento com a gente, beleza? Uma coisa legal que a gente tá fazendo a gente criou um grupo no WhatsApp dos Betatesters são pessoas que nos seguem aqui vocês, né? Que seguem a gente aqui e a gente tá fazendo alguns testes na Ombrelone eles estão relatando bugs coisas que podem melhorar e com isso a gente vai ter um produto incrível sem bugs, sem nada de problema no dia do lançamento. Eu tô bem feliz que as coisas estão caminhando eu tô bem feliz que o produto tá ficando muito bom Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a aba de Customer Como que é isso? O que que a aba é essa? A aba de Customer basicamente é a aba quando o teu cliente, né? Você que vai vender no Ombrelone então quando o teu cliente comprar a gente entende que quando o cliente faz a primeira compra ele tem uma possibilidade de comprar mais vezes de daqui a pouco divulgar o teu produto e por aí vai. Então deixa eu mostrar pra vocês como que ficou essa aba de Customer de clientes que acabaram de comprar o teu produto Então olha que legal pessoal quando o teu cliente comprar ele vai ter acesso a essa página aqui onde vai ter a compra dele, né? Pode ser Aqui eu fiz uma compra de um produto físico mas se fosse produto digital iria ser direcionado pra área de membros e ele pode até comprar novamente clicando aqui então aumenta o teu LTV o teu cliente pode comprar várias e várias vezes Então coisas assim que a gente tá implementando e o pessoal ali tá ajudando a gente no teste, tá? Pessoal, esse vídeo de hoje eu gravei tem três dias, né? Tô gravando... Iniciei três dias atrás e tô terminando hoje porque muita coisa está acontecendo mas tô bem feliz com o resultado e novamente convido você a participar do lançamento que vai acontecer dia 17 de novembro, tá? O link tá aqui na descrição Até o próximo vídeo, galera!